Enquanto o brasileiro sofre com o desemprego, fome, inflação e salário desvalorizado, o que passa na cabeça do atual presidente? De que adianta falar... Deus, pátria, família. Se armas só destroem as famílias. Eu tava juntando dinheiro pra poder fazer uma festinha pra ele, porque ele tinha pedido uma festa de Natal. O telefone dela tocou, da minha esposa tocou. Aí a irmã dela falando que o Bernardo tinha sido baleado. Foi que o médico falou com a gente que ele não tinha resistido. Eu era o herói dele, ele falava que eu era mais que o Hulk. Por causa de uma arma de fogo. Uma pessoa que quer liberar uma arma de fogo pro cidadão achando que é a solução pra qualquer problema, ele tá totalmente equivocado. Ela tira vida, é só a pessoa que é vítima dela que vai, não. A família vai, a comunidade vai. Não precisa ser o pai do Bernardo pra sentir, não. Quem é ser humano sente. O tráfico e a milícia certamente comemoram os decretos de Bolsonaro, que hoje facilitam a venda de armas para o crime. Junto com o crescimento da venda de armas, a violência também cresce. E tem sido cada vez mais comum simples discordâncias ou discussões terminarem em tragédia. Cresceu a violência até dentro de casa. As mulheres são as maiores vítimas. Muitas mães aí sofrendo feminicídio. A gente se sente com medo, a gente se sente aquado, a gente se sente sozinho. É muito difícil, é muito triste. E nem as crianças escapam. A cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre por armas de fogo no Brasil. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada, pra proteger as famílias. Você confia em Deus, você não precisa de armas. Armas é pras pessoas preparadas, pro policial, pras pessoas que têm capacidade de usar, não é pra qualquer pessoa. Meus amigos e minhas amigas, sei que vocês estão preocupados com milhões de armas espalhadas pelo país. Somente no ano passado foram vendidos quase 400 milhões de cartuchos. O atual presidente diz que quer todo mundo armado. O que ele não diz é que isso inclui o narcotráfico, as milícias e demais organizações criminosas que agora podem montar seu arsenal com armas compradas legalmente devido a total falta de controle. Armas matam e matam inocentes. Com armas, uma simples discussão acaba em tragédia. Mais mulheres são assassinadas. Você sai para trabalhar, seu filho encontra uma arma e num instante, a sua família está destruída. É por isso que vou criar o Ministério da Segurança Pública com o Plano Nacional de Segurança. Quero uma polícia bem treinada e bem armada para derrotar o crime e proteger a sua família. Quero armas nas mãos da polícia e livros nas mãos do povo brasileiro. Não foi com armas que Jesus disse que nós ganharemos essa batalha. Foi no poder da palavra. Para melhorar a vida da gente, é Lula, Lula, Lula presidente. Para cuidar da segurança das famílias, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, firmando parceria com os estados para melhorar o treinamento policial em todo o país. Lula também vai investir na instalação de câmeras de segurança pelas cidades e câmeras nos uniformes dos policiais. Lula vai combater a violência dos maus policiais para evitar casos como o do ambulante Genivaldo Santos, que chocou o país. E Lula vai combater a violência contra a mulher e os feminicídios. A esperança agora é Lula, Lá, quero mudar o meu país. E vamos junto agora é Lula, Lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Lula, Lula, Lula. Bomba Relógio, não deixe essa bomba explodir. Com Bolsonaro, só vai piorar. Atenção famílias brasileiras. Em vez de aprovar leis mais rígidas, os deputados do Bolsonaro votaram contra a lei que tornaria a pedofilia um crime hediondo. Isso vai proteger os pedófilos. Por que será? Pesquise no Google. Bolsonaro, 14 anos e tire suas conclusões.